Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer e é o seguinte, mano Tava de boa na sexta-feira, cara, depois de ter acompanhado os eventos da semana do Minecraft Aí que eu entro no Twitter, mano, e tem inscritos me marcando falando que os texugos, sim, aqueles que apareceram no trailer do Minecraft Legends Iriam ser adicionados ao jogo, cara Eu acabei entrando no Twitter e fui ver o autor desta maravilhosa fake news E era o Nini, um cara que cria mods, texturas aí pra comunidade E basicamente ele já falou que tinha achado as texturas dos texugos nos arquivos do Minecraft, cara Brincadeira, tem hora E teve gente que acreditou Você parece burro Loucura, né, mano? É claro que não seria impossível pra Mojang, já que eles já colocaram abelhas no jogo e foi literalmente um update específico pra isso Mas acompanhando os leakers da comunidade Bedrock, que sempre acompanham as versões novas, analisam os arquivos Eu já sabia que isso aqui era fake news porque nenhum deles tinha comentado Mesmo assim, é interessante a gente observar que um pequeno animal, cara, pode sim ser de grande agrado pra comunidade Já que muita gente curtiu essa ideia e não seria algo muito difícil de acionar o jogo É claro que um texugo é um animal que a gente aqui, mano, não costuma ver com muita frequência E eu particularmente nem sei onde é que a gente vê ele Mas, de qualquer maneira, seria uma coisa bem interessante Uma coisa, coitado Um animal bem interessante pra agregar aí valor à ambientação do Minecraft, né, cara? E tem mais um animal, cara Esse que faz muito, mas muito sucesso Mesmo que eu gostaria que viesse pro jogo, cara E a gente tá falando exatamente delas E vocês não sabem da pior Eu tava no MCPDL, cara, vagando lá E apareceu simplesmente um addon de capivaras, cara A gente vai ter que baixar isso aí e procurar essas capivaras dentro do jogo, cara Pô, Mojang, faz a boa pra nós aí, mano Adiciona as capivaras, véi Não! Bom, tá escrito que elas aparecem pelo pântano, véi A gente vai dar uma olhada aqui Enquanto tem essas coisas bugadas Isso aqui não é capivara, né, cara? Só se fosse cor de rosa, né? Capivara! Isso aqui também não é capivara Ui! Ui! Desgraça! Achamos! Achamos, véi Simplesmente O que tá acontecendo com você, capivara? Mano, é sério De vez em quando aparece aqueles prints maravilhosos no Twitter Daquelas páginas bem diferenciadas Simplesmente de capivara Mano, eu vi uma notícia esse dia Que dura esse dia, foi no tempo, véi Das capivaras que apareceram numa cidade aqui de São Paulo, cara Atravessando a faixa de pedestre Que loucura, véi E o legal da capivara, mano É que ela é o maior roedor do mundo E ela aparece Não sei se é exclusivamente Mas com mais frequência Aqui na América do Sul Então isso aqui com certeza Seria uma maneira do Minecraft Representar a nossa região, né? Lembrando que o panda, né, mano? Que já foi adicionado Teve votação, cara Pra o panda ser adicionado Uma votação que ocorreu só lá na China E realmente eles adicionaram, cara Então imagina se algum dia A Mojang faz a boa pra nós aí E a capivara, cara Vem aí pro jogo Afinal Meu Deus, cara É muito estranho, né, véi? Pelo amor de Deus, véi Mas imagina se ela um dia Vem pro nosso clima de creche, né, cara? Vamos fazer o seguinte aqui Vamos pegar os itens Que serve pra tá domando ela Porque assim, cara Dá pra gente domar Até montar, cara E usar ela como jet ski Essa aqui já foi Jeff, né, cara? Preciso da outra Chega aí, capivara Beleza Ela curte melancia Cana-de-açúcar Grama Ervas marinhas Até gravita Ela come Batata Pepino do mar também, cara Que loucura, né, mano? Vamos aqui então Com a nossa querida melancia E agora a capivara, mano Simplesmente É nossa companheira Dá pra fazer ela ficar no shift? Que louco, véi Peraí Vamos afastar um pouco, véi Isso aqui não é simplesmente Uma pintura Renascentista Me diz o que isso é, cara Olha aqui, mano Que brisa, véi Pô, então, mano Vamos tentar transformar isso aqui Numa pintura renascentista, cara Acho que é assim que escreve a capivara, né, cara? Capivara em Minecraft, cara Sim, mano A gente já tá usando uma Inteligência Artificial Que desenha, mano Pra tá transformando isso aqui Em uma pintura renascentista A gente vai descobrir isso aqui Daqui a pouquinho Pô, fala sério, mano Essa aqui ficou diferenciada, hein, mano? Pô, meu Deus Cara, que coisa estranha Isso aqui parece um ratão gigante, velho, cara Bom, deixa a nossa capivara aí Porque ela tem outros três tamanhos Vamos ver se a gente consegue observar aqui Esse aqui é mini capivara, cara Mano, as unhas Os dedos Os pés É bem diferente, mano Essa aqui já é maior Essa aqui é a maior zona, ó Meu Deus Então tá aqui, ó Trio maravilha Trio magia Que brisa, boda Talvez que eu vejo um vídeo de capivara Também elas estão sempre acompanhadas aí Então Mano, a cabeça delas se mexendo Vamos tentar montar aqui na capivara, beleza? A gente vai fazer o seguinte Vou remover esses item inventário Vamos lá Vem aqui você, capivara Sai do shift Você agora vai ganhar uma cela É isso, cara Dá pra montar Acho que na capivara selvagem também, né? Vamos tentar aqui, ó Não dá Que louco Vamos aqui então nessa Olha isso, velho Mano, caraca Isso aqui tá Assim, apesar de ela atravessar nos blocos Que bicho rápido Dá uma friola, velho Meu Deus, mano Tá de 10 a 0 aqui Nesse buco, velho E não é a maior peculiaridade, cara Porque vocês sabem, né, mano Capivara Curte aí, né? Ficar na água Daquela nadada Né, capivara? Ô, 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 ô Que loucura, tá? Então a gente vai vir aqui E ver se isso aqui é realmente O criador falou que, mano Parece um jet ski na água, velho Vamos aqui de frente Vamos lá Que loucura, velho Pô, fala sério, mano Os barcos aí já estão muito datados Pro Minecraft, mano O negócio agora mesmo É pegar simplesmente uma capivara, cara Selvagem Domesticar ela E simplesmente transformá-la Em um jet ski, cara Que coisa diferenciada Mano Olha ela vindo atrás de mim, cara Que coisa da hora, velho Não me abandone Não, fica de boca, cara Fica aí, beleza? Mas agora falando sério aí, mano A gente não sabe ainda Se esse ano vai ter votação Provavelmente vai ter, né Já que a Mojang Tá fazendo uns testes aí Pro Minecraft Live Então Se for mob, cara Eu realmente espero que Nesse ano Eles coloquem um mob Bem diferentão, né A gente sabe que Criaturas Mágicas aí Como o Ellie São bem interessantes Mas de vez em quando Acredito que Alguma criatura da vida real Poderia sim Estar sendo adicionado ao jogo O Panda Ele foi adicionado, tá Não foi só porque Teve uma votação na China E sim porque O Panda, né Corre risco de extinção Então A Mojang Sempre faz Algumas atualizações Dentro do jogo Que realmente fazem sentido Então Acho que as Capivadas Não tem risco de extinção, né Mano Mas tirando a parte da extinção Cara, o roleplay Que dá pra fazer com esse negócio aqui É diferenciado, né Cara A gente também tem aí Algumas criaturas que no futuro Vão vir para o jogo Tipo os Mercates, né Que acho que é Suricato, né Mano Que ele não veio aí Porque a gente não votou nele Mas de qualquer maneira Um dia ele vai vir Quando a Mojang achar que Uma atualização pode aí Precisar dele A Vestruz também, né Cara Que é outro mob Que a gente não votou E tem diversas outras criaturas Que um dia Eu espero ver dentro do jogo Que já foram, né Cara Ideias propostas pela Mojang Mas isso aqui, cara Isso aqui seria pelo menos, cara E por último, tá Vamos agora, mano Mano Tem uma Yaa que eu descobri, cara Assim Ela também desenha as coisas Só que Ela é muito mais diferenciada Chama Mid Junior, cara A gente vai tentar Botar ela Pra desenhar uma capivara Dentro do Minecraft Na maior resolução possível, cara Vamos ver se vai ficar bonito Música 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 É, pois é Não funcionou muito bem, não, né Cara Mas de qualquer maneira Vocês podem estar Comentando aí Nos comentários Que tipo de criatura O Minecraft poderia estar Adicionando no jogo Pra melhorar ele aí Beleza O link do addon Tá na descrição Assim como os criaturas Para o criador Muito obrigado a todo mundo Que viu esse vídeo até aqui Tamo junto, pessoal Valeu Valeu E aí E aí E aí